Música 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 Eu não sei o que eu amo, eu não sei o que eu amo Ela fica maluca, alto e mais amante Quando ela esmuta, querem rezar Ela fica muito estima, o cantor é muito estima Ela fica maluca, o cantor é muito estima Eu não tenho nada, eu não tenho nada Oh my god! Oh my god! Oh my god! É isso aí! Oh my god! O que você faz isso? O que eu fico? Ficou! 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 E abraça lá para o outro olho. E abraça lá. 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 E abraça lá.